Daqui pra frente vai ser todo diferente O tempo é quente e de repente tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De todo um pouco quero tudo muito mais Quero tapar a luz do seu cama peneira Ser a andorinha descarada no verão Vou construir lindas coisas Porque todas as hinas irão repicar Porque todas as hinas irão consagrar E todos os meninos fariam ser misturados Fli, fri, lilla cheva ful Fli, tal, tu, bli, dan, anga Sorte alavis Sorte alavis Or the other, or the other, or the other It churns Fli, fri, lilla cheva no rumans E quando eu devo ler Toda a unha passete, da stilte, ou de faddy francete No amor, simples vontade de ler Uma coisa que é uma gal, será que trava? É doce que enjoar, só sei que o amor Não dá, é duro, é duro, é duro É ok, é ok É doce que enjoar, só sei que o amor Obrigado.